Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Hoje eu tô muito chique. Eu tenho assistente de palco. Eu tenho um convidado que tá na estica. Na estica. Tem as meninas maravilhosas, que são as nossas prendas ou os nossos troféus. Depende do ponto de vista. Presta atenção. Eu vou fazer aqui com você um quiz. A gente tem oito perguntas. E qual pergunta você errar, você vai colocar a mão ali, tirar um tipo de beijo e vai ter que dar um beijo na menina se você errar. Se você acertar, você está sem a prenda, que seria um troféu. Seria uma prenda. Ou que seria um troféu. Primeira pergunta. A gente vai começar daqui, tá? Daqui. Vamos começar daqui. Então vai ser primeiro a ela. Primeira pergunta. Qual o nome da última música lançada por Ludmilla? Opção A. Graminha. Opção B. Verdinha. Opção C. Verde. Opção D. Din Din. Verdinha. Acertou. Olha! Qual o nome da atual ficante do John Vlogs? Sabe quem é o John Vlogs? Um youtuber? Nem conheço. Opção A. Vivi. Opção B. Gigi. Opção C. Titi. Opção D. Lili. Opção C. É. Sissi. Sissi. Errou. É a opção A. Vivi. Coloca a mãozinha aí. Deixa eu ver. Agora é ela. Abre. O que tá escrito? Beijo provocante. Vai. Tem que dar um beijo provocante. Eu não sei nem o que é isso. Vai nem eu. Você vai ensinar pra gente. É. É. Desenrola. Desenrola. Fica aqui de perfil. O Brizola falando. O Brizola falando. É. É todo sexual aí. Eu tenho até medo como é que ele fala, tipo assim, sei lá, que é a família dele. Estamos com a anotoxia sexual. É. Parece que tá torcediando. Vai. Um beijo provocante. Não sei nem o que é isso. Tem cinco segundos, né? Viu como ele sabe como é um beijo provocante? Chocado, Brizola. Olha, Brizola. Brizola, como é que você é? Sim. O Brizola cheira diferente, né? O Brizola é tipo a Cláudia, eles, homem. Ó, terceira pergunta. Qual nome dessas meninas não é uma digital influencer? Opção A. Pergunta de novo. Qual nome dessa menina aqui não é digitora influencial? Que tá aqui? Não, que eu vou falar. Ah, entendi. Digit... Como que é? Digital influencer. É, o que eu falei? Digitora influencial. É. Sei lá. Opção A. Bianca Andrade. Opção B. Rafa Kalima. Opção C. Flávia Pavanelli. Opção D. Bruna Marquezine. Qual não é? Rafa Kalima. Qual não é digital influencer? A Rafa aí. Ela é. A Bruna Marquezine é atriz. A Rafa. É, então, ela é? Não entendi nada agora. Você não falou que não era pra falar que não era digital influencer? A que não era, a Rafa é. Ah, entendi. Quem que não é? A Bruna Marquezine. Ah, como que não é? Ela é atriz. Mas como não é digital influencer? Errou. Ela é atriz. Vem. Vamos aí, você foi um vídeo provocante. Vai. Vai, tira outro. Não pode repetir o velho provocante? É, não pode repetir o velho provocante. É. Mas ela é digital sim. Eu concordo contigo. Eu acho que é. Não, concordo. Mas é porque a profissão dela não é essa. Selinho demorado. Selinho demorado. Não pode parar de lembra de aula. Vem. Bora, gente. É selinho demorado. Eu amo. Gracinha, gente. Vai. Número 4. Qual dessas meninas aqui já participaram de mais de um reality show? Já foram em dois. Opção A. Hannah Kalil. Opção B. Gleice Damasceno. Opção C. Vivian Amorim. Vivian Amorim. Não. A Vivian participou só do Big Brother. A Gleice só do Big Brother. E a Hannah Kalil do Big Brother e do De Férias com o Ex. Tô adorando. Deixa eu ver. Chupão. Nossa, chupão. Véi. Oh, desculpa. Ai, é de cabelo curto, coitada. Ah, é pior, né? Vamos tirar o seu pão na boca. Assim, ó. É. Vai. Vai. Gracinha, gente. Eu tô montando de bater nele. Faço bater, Joyce? Gracinha, gente. Acho que eu tô gostando do Brizola. Não, não é? Tá apaixonado, já. Opção 5. De quem é a música Sentadão? Pedro Sampaio, MCJP, Ariel ou Alok? Pedro Sampaio. Acertou. Sentadão. Sentadão. Canta esse Sentadão, deixa eu ver. Eu não lembro. Que música é engraçada o Brizola cantando com essa voz dele? Sexy, qual? Canta Parabéns, deixa eu ver. Parabéns? É, vai cantando. Parabéns pra você. Vai, canta. Nessa data querida, muitas felicidades. O Matheus nada tudo, então como é que é? Oi, Joyce. Maravilhoso. Aham. Você sabe cantar Baby Shark? Baby Shark não. Qual outra, Joyce? Parabéns. É. Eu gostei do Parabéns. Eu vou fazer de novo. Agora faço questão. Vai, canta de novo. Gente, vou gravar aqui no Stories. Como vocês sabem, eu mostro tudo antes do meu Stories. Então se você não me segue, me segue lá que vocês vão ver tudo antes. Preciso de vocês. Eu vou abrir aí, que eu quero começar a fazer desencalhando com vocês, inscritos. Então eu vou passar a logística lá no meu Instagram. Quem quiser participar, cola lá. Viu? Desencalhando com vocês. Vai ter desencalhando. Vai, brisola. Deixa eu ligar aqui agora. Vai, brisola. Vai, brisola. Isso é o que eu ia dizer. Bom, deixa eu postar aqui. Deixa eu marcar o brisolinha. Galera, segue lá, hein? Segue lá, nós. Sexta. Qual o nome do marido da atriz da Giovanna Eubank? Opção A. Neymar. Opção B. Felipe Tito. Opção C. Bruno Gagliasso. Opção D. Kalyan Raymond. Bruno. Acertou. Sétima. Um casal de youtubers fizeram tranças no cabelo e pararam a internet. Quem são? Casal A. Cíntia Cruz e Luiz Maris. Opção B. Henrique Lima e Baipamela. Opção C. Ingrid Orrari e Tales. Opção D. Bruno Magre e Viih Tube. Bruno Magre. Errou. Cíntia Cruz e Luiz Maris. Ele vai falar esse. O Brizola não sabe nem quem são. Não, esse é assim. Selinho demorado. Selinho, Brizola. Vem. Não era lá? Não, já comecei de novo. Foi a quinta vez, mas agora... Já? Nossa, que rápido. Vai. Vai. E trocar. Gracinha, gente. Última pergunta. Ah, que não dá. Cê acha? O Brizola vai rápido, né, nesses beijos dele. Última, Brizola. Oi. Canta um trechinho da tua música aí que cê tá com você cantando esses dias. Tem música. Da sua? É, tem um monte de música. Qual a sua, qual a música que você mais gosta? Não sei, eu vou gravar uma nova agora. Qual? Rápido, o Avrão. Então canta. Do jeito que o bonde está, ó, no mínimo é capa da veja, que é um conselho, me aceita, que é um motivo, meu Deus. Nós tá comendo todo mundo porque a fama é passageira. Brizola, camisa 10, joga a bola até na chuva. Nós é os... É o quê? Puta. É o quê? Puta. Eu gostei. Gostei também, Brizola. Brizola, qual a cantora da música Pesadão? Lecha, Pocah, Isa, Anitta ou Luísa Sonza? Isa. Acertou. Arrasou, Brizola! Você foi a música melhor que a parte toda. E aí E aí E aí